Olá a todos, meu boa noite, louvado seja o seu Jesus. Aqui estou eu, o pastor Claudio Ivan, em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá com o objetivo de abençoar a sua noite para a glória do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, não há tudo de fé, porque daqui a pouquinho irei consagrar esta água, orar por você e creio sim que o poder do Senhor Jesus será manifesto na sua vida, porque é assim a sua vontade. Quero fazer uma pergunta a você, você conhece a Deus? E digo isso porque já ouvi muitos falarem que conhecem, porém não estão servindo ao Deus vivo que de fato deveriam. E é sobre isso que quero falar nessa oportunidade. Quero ler para você alguns versículos que estão no livro, que está, melhor dizendo, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então veja só o que nós lemos aqui. Chamou a atenção ali do apóstolo Paulo, aquelas pessoas, a fé delas, eram pessoas de fé, pessoas que estavam buscando um conhecimento espiritual. Porém, eram pessoas cegas espiritualmente, porque estavam buscando um conhecimento que não poderiam ter. É o que acontece até hoje na vida de tantas pessoas. Eles dizem, eu sirvo a Deus. Qual é o Deus que você serve? E você sabe o que realmente agrada a Deus? Você sabe realmente o que o Senhor quer para a sua vida? Então a palavra de Deus diz, o pai ama o filho e tudo entregou em suas mãos. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre estes. Mas não é o conhecimento de muitos assim. Eles acham que vão ser realigados a Deus, ou seja, eles acham que vão ter o favor de Deus fazendo tantas coisas que o próprio Deus diz que não devem ser feitas. Tais como invocar espíritos, seja lá de quem for, espíritos de quem já faleceu, espíritos que lhe prometem, lhe fazem promessas de prosperidade, de saúde, de felicidade na sua vida sentimental, de felicidade em tantas e tantas áreas de sua vida. Mas é isso que o Senhor ensinou. E não estou aqui fazendo críticas a quem quer que seja. Cada um siga o que lhe parecer direito. Como dizem provérbios, há um caminho que ao homem lhe parece direito, porém o seu final são caminhos de morte. Você tem que perguntar-se, o Deus que você está servindo, Ele está lhe levando onde? Ele está fadado a chegar à sua vida a acontecer o quê? Porque veja só, tudo que nós plantamos, a palavra de Deus diz que nós vamos escolher. E você seguindo este Deus, você está vendo as respostas positivas na sua vida, ou de repente você só tem encontrado sofrimentos, angústias, você tem algo bom, mas você já fica com medo, porque daqui a pouco você já tem um pressentimento de coisas ruins que irão acontecer. Isto é porque o Deus que você está servindo não é o Deus da paz. O próprio Senhor Jesus disse, Eis que vos dou a minha paz, esta vos dou, não que está no mundo. Pessoas que servem a deuses que não são deuses, porque só há um único e verdadeiro Deus. E ali vejam só o que chamou a atenção de Paulo. Ele percebeu ali que estava ali um altar ao Deus desconhecido, porque aquelas pessoas, não obstante serem religiosas, ou seja, estarem procurando viver uma comunhão com Deus, ou seja, estarem buscando agradar a Deus, estavam fazendo tudo ao contrário. É o que acontece na vida de tantas pessoas. O Deus que você está servindo, está realmente lidando a alegria, a paz, a felicidade? Aí você pode dizer, Ah, pastor, mas tantos crentes vivem tantas lutas, tantos problemas, tantas situações ruins. Sim, consequentemente, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, No mundo, havemos de ter aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Todos aqueles que servem ao Senhor Jesus têm, sim, dificuldades, problemas, é claro. Não obstante o Senhor age em cada dificuldade para nos dar vitórias, para nos socorrer em nossas necessidades. O seu Deus tem-lhe socorrido em suas necessidades? O Deus que você tem servido, tem realmente lhe protegido e lhe guardado? Ou você vive atormentado, com medo, angustiado? E estou dizendo isso porque já ouvi tantos que servem a deuses que não são deuses, e tais pessoas relatam, sim, o sofrimento de suas vidas? Pessoas que vivem amarguradas, pessoas que elas mesmas confessam, Pastor, a minha vida é um verdadeiro inferno. Pois é, se você estivesse servindo ao Deus vivo, de fato e verdade, será que você estaria assim? Então, digo para você, você quer realmente ser abençoado? Há um caminho. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Paulo disse aqui no finalzinho, quero repetir para você, pois esse que vós, esse, melhor dizendo, que adorás sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ali aproveitando aquela oportunidade para mostrar que o amor de Deus, que aquele Deus que eles tanto buscavam entendimento, que eles tanto buscavam agradar, estava a seu alcance. Mas não como eles imaginavam, não pela sua religiosidade cega, sem entendimento, mas pela religiosidade verdadeira, a fé em Cristo, onde Ele mesmo disse que ninguém chega ao Pai, tem acesso ao poder de Deus, a não ser pela fé nele, no Senhor Jesus. Você quer uma mudança de vida? Você quer ser livre? Você quer ter paz? Então, faça essa prova de fé. Torne o Senhor Jesus o centro da sua vida. Talvez até você já seguiu tanto e tanto tempo esse Deus que você achava que estava lhe trazendo felicidade e paz. Talvez você tenha até medo de seguir o Senhor Jesus, de ir à igreja evangélica. Digo para você, não tema, você está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer em sua vida. Buscar o autor de nossa vida, que é o Senhor Jesus. buscar aquele que tem todo o poder para quebrar as correntes do mal em sua vida, Ele dá felicidade e paz. Não tema, Ele mesmo disse vem a mim, ou seja, o Senhor Jesus, Ele quer que você abra o seu coração. Lembro que está escrito no Salmo 37, versículo 5, diz, entregue o teu caminho ao Senhor, entrega, melhor dizendo, confia nele e ele tudo fará. Você pode fazer sua escolha, servir, como o apóstolo Paulo disse aqui, ao Deus vivo, a qual ele estava anunciando, ou continuar na sua religiosidade, ou seja, buscando agradar a Deus do seu jeito, da sua maneira, e continuar infeliz, continuar numa vida de maldições. Tudo na nossa vida são escolhas. o próprio Senhor Jesus em todos os momentos que Ele estava ali pregando, Ele estava dando as opções às pessoas. Olhe, eu sou o caminho, vê a mim, me siga. Em todo momento Ele estava ali falando do poder de Deus, que estava acessível a nós, pela fé nele. Em todo momento o Senhor Jesus estava ali fazendo milagres, curando, expulsando demônios, estava em todo momento mostrando a glória de Deus, ressuscitando até mortos. Este mesmo Senhor Jesus, Ele tem o poder de mudar a sua vida, Ele tem o poder de fazer o melhor por você, se você fizer a sua escolha, se você decidir buscá-lo de fato e de verdade, se você decidir dar ouvidos aos servos de Deus. Na sequência do texto mostra que muitos até acharam interessantes as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, porém muitos não deram ouvidos. E é o que acontece até hoje, se você der ouvidos, você será abençoado grande e poderosamente. Se você decidir buscar o poder de Deus pela fé em Cristo, você será verdadeiramente livre e abençoado porque esta é a vontade do nosso Deus. Mas se você permanecer acreditando no seu Deus, no Deus que você está servindo, que não é o Deus verdadeiro, porque aquelas pessoas estavam ali cegas, sem entendimento, buscando um Deus desconhecido. Não, você precisa conhecer a Deus. Como servo do Senhor, eu já disse até pela fé para algumas pessoas, você quer ver a sua vida mudar, você quer realmente provar se Deus existe, se o Deus que eu sirvo é o Deus vivo, pronto. Então, viva a sua fé em Cristo, faça desta e desta forma, invocando o nome dEle, buscando a Ele, assim, 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 ou seja, como a Palavra de Deus ensina, descendo as águas, lendo a Bíblia, vindo à Igreja, e tais pessoas que ouviram, provaram e viram. mas outras, elas preferem seguir o Deus delas, seguir o seu próprio caminho. E aí, tais pessoas sofrem as consequências. Quero concluir aqui para nós orarmos dizendo para você, o Deus desconhecido para nós não é um Deus desconhecido, é um Deus conhecido que se revela pela fé em seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. e se você crer, os milagres acontecem. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Não sei o que você está vivendo, você que está doente, você que está com alguma espécie de maldição, você que está com qualquer problema, se você crer na oração que irei fazer, em nome de Jesus, tomada esta água, acredite-se em que o poder do Senhor Jesus Cristo será manifesto. E as palavras que lhe disse nessa oportunidade, você verá que são reais mais e poderosas para mudar vidas para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Determine a mudança de vida, determine seguir ao Deus único e vivo. Não há um Deus desconhecido, um Deus que você talvez já seguiu tanto, mas você não sabe quem é, que não pode fazer nada por você. Decida seguir ao único e poderoso Deus, que só nos dá acesso a Ele através de Seu Filho Jesus. Vamos orar agora. Meu Senhor Jesus Cristo, ilumina, Senhor, o Teu povo. Dá-lhes conhecimento, entendimento em Tua vontade. Revela-te, Senhor, para eles. Quantas pessoas, até no presente momento, Senhor, vivemos em tempos de tantas e tantas informações, do acesso livre às informações, mas quantos, Senhor, estão cegos espiritualmente, não enxergam a Tua glória? Quantos, pelo contrário, Senhor, têm sido enganados, confundidos por enganos de Satanás, seguindo a deuses estranhos, seguindo a espíritos enganadores? Ah, Senhor Jesus, muda esta realidade. Liberta o Teu povo, Senhor, que a luz de Tua face brilhe sobre eles, Senhor, a venda de seus olhos caia por terra e eles entendam, Senhor Jesus. que só há um caminho que leva ao Pai, que dá acesso ao poder, à glória de Deus, que é o Senhor, meu Jesus, que veio para isso para nos conceder uma vida abundante, que todo o mal seja repreendido em suas vidas, que o Teu poder seja manifesto em suas vidas agora, Senhor, e aquele que estava doente venha receber o milagre agora, e aquele, Senhor, que estava sendo vítima de maldições, aquele cujos espíritos malignos, o Senhor, estava atormentado agora, que ele seja livre, que ele seja liberto, que o Teu poder, a Tua glória, Senhor Jesus, se manifeste e o Senhor prove sim, como a Tua palavra diz, como o apóstolo Paulo diz, este é o Deus que eu anuncio, o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que veio para a glória do Pai, que todo o mal agora seja repreendido em suas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu ordeno e mando, sai, abençoa Teu povo, Senhor, através da água que estas pessoas pegaram, acreditando o Senhor, o Teu milagre, o Teu poder, vem o Senhor agora a gente em Seu favor, e lhes dá a bênção que tanto necessitam, seja ela qual for, a cura, a libertação, a felicidade, enfim, para a glória do Teu nome, sagra esta água e determina sim que nela há a virtude do Teu poder para que milagres aconteçam. Toma da água. Graças sejam dadas ao nosso Deus por Seu Filho Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a todos, torne o Senhor Jesus o centro de Sua vida e seja feliz.